O PL 4330 é um atentado aos direitos dos trabalhadores. Ele precariza as relações de trabalho e faz com que conquistas obtidas por muitas lutas, como as relações estáveis e formais garantidas pela CLT, portanto são mais de 50 anos de conquista dos trabalhadores, isso tudo será colocado na lata do lixo da história. Portanto, nós do PCdoB somos contra esse PL 4330 e somos a favor e em defesa dos direitos e da garantia dos trabalhadores.